Coloquei pra gravar essa partida, se eu jogar bem vai pro YouTube, se eu jogar mal... Ah, vamos nessa! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Adriano, lembra a galera aí que todos os vídeos aqui do canal é patrocinado por CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser abrir sua caixa, o link do site tá aí na descrição. Utilizando o cupom SAULO, você ganha 35% de bônus do seu depósito. Adriano, coloca os melhores momentos das aberturas de caixas do salão aí pra galera ver. E quem quiser depositar, o link tá na descrição. Ensina também a galera como que deposita. Adriano, vai! É claro! Se você quiser entrar no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus do seu depósito. Além de ganhar os 35% de bônus do depósito, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de uma butterfly aço azul no valor de R$2.800. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no site e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Lembrando, quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. No que que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Case Hardened? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu bom também! Nice, mano! No aprimoramento a gente tá com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Você é louco! Ganei uma faga com 3 dólares, mano! Nem fudendo! 5 caixas de fagas pra noito agora, vai! Butterfly Slaughter, 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui ó, uma flip top. 34% de chance. Que bom, cara! E é isso! É isso, papi! Tu boa! Transformamos 60 dólares em 200 lá vai pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez. Eu quero nem saber... Ih! Ai, por favor, SESGONETE! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Boa, mano! Talon Crenson Web, 266. Shadow Dag Sdoffer, 160. Mano, deu bom demais! 900! Quase mil dólares, mano! Boa demais! Tô cego! Tô cego! Tô matando! Boa! Tô matando! E liga! Ah! Ah, tô atriado! Tô cego! Liga! Janela! Tem rato! Mano, rato menos 50. 50 no rato. Tem um van, mano. Ai, como que esse tiro não pegou, mano? O que você tem, C-mail? Não caverna. O que você tem aqui? Me levou, é boa. Caverna, caverna entrou, ó. Boa, cara. Tem uma peta de vocês, Sol. Último... TR, TR. Ele tá TR? Acho que tá, acabou de fazer slash. Entrou o B, já. Entrou o B, já. Nossa! Eu fiquei perdido ali no meio da desmoving. Tem A. Olha, olha ali, galera. Olha ali, olha ali. Passou, sanduíche. Aí, dois, três e um sanduíche. Aqui por cima. Tá vendo, tá vendo, tem. Tá vendo, tá vendo? Boa. Tá mix 3. Mano, o bot, o show meio, não tem ninguém. Nossa, não é possível que nenhum tiro me eu pegou, mano. Liga. Tá bom. Não te dão. Não te dão. Não te dão. Pitch. Tá de, tá, pitch. Boa, tá, pitch. Boa, tá, pitch. Boa, tá, pitch. Ah, eu ia pegar Não é pega, tá em 5 o cara pra trocar bala, vai Nossa, o que é isso? Vamos lá O que é isso que vem? Olha a bolt Vamos lá Olha aRPG O que é ele? Ai, que susto! Veio o celular, mano. Ah, tá... É... Ele avançando. É... Jumbo e Scout. Boto, boto, boto. Boto, boto. Janela e A. Conseguimos matar 29 bonecos. Morremos 17 vezes. Good game for us. Não upamos global ainda, mas estamos na meta. Vamos assinar o perfil do mundo da casa aqui do time que pediu. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta, like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!